Olá pessoal, tudo bem? Como é que está com vocês? Estão todos bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus Nesse presente momento pessoal, me encontro aqui Para desejar para todos os pais do Brasil Feliz dia dos pais Principalmente desse que faz parte desse canal abençoado Feliz dia dos pais para todos vocês Desde já, deixe seu like abençoado Desde já, você que não é inscrito, se der parou aí Feliz dia dos pais para você Viu? Para todos os pais do Brasil Especificamente também aqui para a cidade de Itajibá Feliz dia dos pais para você que entrou aí agora Sinta-se abraçado pelo canal JF Conscientização Ambiental Procurei uma paisagem para poder fazer esse vídeo Para homenagear os pais de todo o Brasil Porém pessoal, eu ia passando e achei interessante Chegar perto dessa casinha aqui Uma casinha que foi feita aqui na época do São João E até então não foi demolida Eu estou aqui, achei bonita O aspecto dela está inteiraço ainda pessoal E aí, homenagear também aqueles pais sofredor Pais lutador, aqueles pais guerreiros Que vivem na zona de desconforto, né pessoal Aquelas pessoas que vivem necessitado Aproveitar aqui Para pedir a Deus Para Deus abençoar Todas aquelas pessoas que precisam De uma moradia digna pessoal Viu? Essa casa aqui, ela pode Representar Melhoria Na vida de muitos que vivem desobrigados Que as bênçãos do Senhor Que o Senhor clareia Venha clarear a vida de muitos Eu desejo de todo coração De alma Feliz dia dos pais Não só o dia de hoje Mas que todo ano Que toda a sua vida Seja uma vida de prosperidade Não me importa quem seja você Não importa quem seja aqui na minha cidade Que seja de outro estado De outro país Sinta-se abraçado Sinta-se feliz Que as bênçãos do Senhor Jesus Possa te alcançar Dar esse canal Um canal humilde Mais um canal De pessoas boas Que aqui tem muitas pessoas Que interagem Tá? E nesse presente momento Eu gostaria de pedir De pedir para vocês Desculpa pessoal Porque ultimamente Depois desse Desse último Penúltimo vídeo Que eu fiz agora É Penúltimo Porque esse aqui Vai ser postado É Teve Eu tive dificuldade pessoal Para gravar outros vídeos Eu estou tendo um pouco De dificuldade Aí hoje eu tirei pessoal Para poder fazer Essa homenagem Do dia dos pais Para todos os pais Do Brasil Até mesmo De outro país Tá bom? Você que é daqui De Itajubá Sinta-se abraçado Por esse canal Que as bênçãos Do Senhor Do Senhor Seque sua vida Tá bom? E você que não é inscrito Se inscreva Deu like Deixe seu likezinho Registrado Para que assim Possamos ter um bom resultado Esse dia pessoal Graças a Deus É O like tem Esse último vídeo Que eu coloquei agora pessoal Esse penúltimo vídeo É Graças a Deus As pessoas se inscreveram Muita gente Deu like Eu estou feliz Deus abençoe você Que é novo inscrito Que as bênçãos do Senhor Seque sua vida Tá bom? E é isso aí pessoal Não podia deixar Passar em branco Hoje Sem desejar Dia dos Pais Para vocês Aqui pessoal Aqui é a entrada Da cidade de Itajubá Para quem não conhece Tá? Lá Aqui vai de Piau Lá Que vem de Piau E cá pessoal Que vai para o centro Que vai para Sentido da Arimeira Enfim Isso aqui é para quem não conhece Pessoal E aí gente Como é que está com vocês? Está todo mundo bem? Comigo graças a Deus Está tudo bem Viu? A cidade hoje está em festa Pessoal Parque do Vaqueiro Né? Está em festa A cidade hoje Está fazendo anos Eu não vou falar aqui Com precisão Quantos anos pessoal Porque Até porque Eu não tenho assim Uma certeza Porque eu não sou morador Antigo daqui Entendeu? Mas Eu não É De 40 44 anos Por aí Eu não falo com precisão não Mas quem souber aí Deixa aí no comentário aí Só sei dizer que a cidade Está em festa Desde ontem pessoal Está vendo pessoal? A entrada A casinha lá Na entrada Da Da cidade E aqui é assim pessoal Aqui nós somos cercado De Nós somos cercado De De fazenda De pasto Aqui a maioria das pessoas Aqui Elas Vivem mais com gado Pessoal Cacau Cacau Aqui na nossa área Não está tendo muito É E você Ali mesmo tem um guerreiro ali Que já está Um trator lá Vou mostrar para vocês Lá no pasto Lá pessoal E você observar Lá tem um trator Lá no fundo Está vendo? Lá no fundo Tem um trator Então aquele cidadão ali Está fazendo Plantação Então aqui A nossa região Aqui é assim pessoal É desse jeito Está vendo? E é isso aí pessoal Vamos mais adiante Fazer um registro Zinho abençoado Para mostrar para vocês Aqui pessoal Me encontra aqui na área Da casa de farinha Eu passando aqui Eu vi uma construção Aqui E aqui pessoal Eles estão fazendo Uma reforma aqui Aqui eles estão reformando Estão fazendo Reforma Numa construção Né Essa aqui pessoal Isso aqui Pelo que me Pelo que me falaram Aqui iria ser construído Um Está sendo construído Um laticino Vamos fazer o laticino aqui Aqui Lá atrás Pessoal Tem uma Uma filmagem Que eu fiz Mostrando Isso aqui Tudo era horta Hoje já está Sendo modificado Para fazer o laticino Pessoal Aqui vai ser Eu não vou falar Com precisão Que já é o laticino Mas aqui ficou De construir o laticino Né Aqui tem Ainda restam Um azortazinho ali Tá Aqui se vocês observarem Tem um meio fio E o prefeito Está de parabéns Pessoal Eu quero deixar bem claro Aqui Essas hortas Aqui Ela não vai acabar Olha que top Que lindo Essas hortas aqui Pessoal Ela não vai acabar Não Mesmo se por acaso Por algum motivo Eles resolver Tirar Lá Pessoal No final da cidade Lá Lá perto Onde eu moro Lá vai ter uma área Lá que é destinada Para isso aí Quem não querer ficar aqui Vai ser Vai ser colocado Para lá Tá Aqui ó Tem um material De construção Itajibá Está de parabéns Os moradores De Itajibá Estão de parabéns Porque Itajibá Sempre está Onde você vai Pessoal Você está vendo Obras Você vê obras Você vê as coisas Fluindo Entendeu Então Queira ou não As coisas Estão acontecendo A gente está vendo Gerando emprego Pessoal Fico feliz Em saber Que eu vejo Muitas pessoas De Itajibá Aqui pessoal Trabalhando Ó aqui ó Ó a prova aqui Itajibá está tendo Obras Obras importantes E as pessoas Pessoal Não fique triste Você que ainda Não está sabendo Porque tem outros lugares Aqui que eles irão Fazer suas hortas Tá Um saiu daqui Já foi jogado Para outro lugar As pessoas Que tinham horta Aqui Eles Tem um cadastro Que eles não irão Perder o terreno Não é verdade Pessoal E aqui eu estou Dando seguimento Roça dentro Pessoal Eu achei interessante Eu quero saber Até onde vai Essa estrada Aqui pessoal E aqui pessoal É Uns dias atrás Eu fiz uns vídeos Aqui de um De um Ali tem a nova delegacia Ali que eles estão construindo Eu não sei se já Se essa parte aqui Dá acesso Para lá Mais aqui pessoal Aqui Mais adiante Aqui Ali já é a rua Eu vou Eu vou ver Até onde vai Essa rua aqui Aqui está Isso aqui futuramente Pessoal Olha pessoal Olha para esse pé de jaca Como é que está Olha que coisa maravilhosa Rapaz eu estou com vontade De comer uma jaca Nunca mais Faz tempo que eu comi uma jaca Olha que coisa maravilhosa Que privilégio pessoal Você poder chegar assim Olha E pegar uma fruta Assim É muito bom isso aí pessoal Coisa de fazer De fazer De fazer corante Tem um cara aqui Ali para Eu não sei se ali Eu vou ver se dá para Me chegar até lá Pessoal Se der Eu vou chegar até a obra Até lá para me fazer Umas filmagens decente Aqui é a primeira vez Que eu desço aqui Eu acho que aqui Tem acesso para lá Não tiver castor aqui Tem uma casinha aqui Não sei qual é o sentido Dessa casa Ali tem mais Dois cômodos Tipo banheiro Aqui ainda tem horta Né pessoal Ainda tem horta aqui Ali ainda tem horta Aqui está Cuidadozinho aqui Significa que tem Alguém aqui cuidando Que mora aqui Aqui ó Umas couve da hora Fazer uma saladinha Abençoada Olha que legal rapaz Eu nem imaginaria De sair aqui Eu vou mostrar para vocês Pessoal Como se encontra Essa obra Eu não vou te garantir Eu não vou garantir Para vocês Que eu vou poder entrar Para mostrar lá dentro Mas Aqui ó Por aqui você já vê Que a futura Futura Delegacia Da polícia civil Vai ser aqui E outras E outras E outras coisas também Aí qualquer coisa Você que souber Mais que eu Que é daqui da cidade Você pode deixar Seu comentário Aí o que irá O que vai ser Isso aqui Tá bom Esse cara está Com a mão na obra Aqui a todo vapor Aqui é o fundo Da construção Aqui pessoal Aqui eu já me encontro Aqui já na Já está em acabamento Está ficando Ficou top Está ficando top Aqui viu pessoal Olha que coisa linda Eu vou deixar Para vocês comentar Olha que coisa top Pessoal Coisa bela Aqui é Itajibá Gente Olha que maravilha Para você não ficar Se perguntando O que é isso aqui Eu vou mostrar Aqui a placa Para vocês ter Vocês ter uma base O que será O que será Isso aqui Né pessoal Porque Você olhando O vídeo Fala mais que Qualquer palavras Aqui pessoal Aqui está sendo Aqui vai ser Esse tipo De funcionamento Está vendo Cada símbolo Cada símbolo Desse que você estiver Vendo aqui É o que vai ser É o atendimento Que vai ser Feito aqui Está entendendo Novas unidades Das polícias Civil e militar Ou seja Elas irão se unir Aqui O atendimento Da polícia militar Vai ser aqui E o atendimento Da polícia civil Vai ser aqui Tem mais aqueles Dois símbolos Tem mais aquele símbolo Também pessoal É Deixa eu me aproximar Aqui pessoal Aqui vai ser O atendimento Da polícia civil Aqui vai ter O atendimento Um abraço forte Para a polícia civil De todo o Brasil Tá Um abraço forte Para a polícia civil De todo o Brasil Um abraço forte Para a polícia militar De todo o Brasil Um abraço forte Para os bombeiros Do Brasil Sinta-se Abraçado Por esse canal Para a Lídia dos Pais Um abraço forte Também para Secretaria de Segurança Pública Tá Eu desejo Feliz Dídia dos Pais Para todas as autoridades Do Brasil Que as bênçãos Do Senhor A proteção do Senhor Cerca todos vocês Tá E livre de todo o mal Aqui é um canal Canal JF Conscientização Ambiental Da cidade de Itajubá, Bahia Estou aqui fazendo o registro Das Das maravilhas Da nossa cidade Tá Itajubá Hoje está fazendo ano Não sei Não sei Necessariamente Quantos anos são Mas hoje A cidade está fazendo Aniversário Aqui pessoal Que coisa linda Aqui Bom dia Amigão Tudo bem Fazendo o registro Das belezas Aqui Olha pessoal Tá vendo Olha o tamanho Desse pátio Aqui Olha que coisa Bela Aqui Hoje é domingo E tem pessoas Aqui que estão Com a mão na massa Aqui Trabalhando com Todo o vapor Aqui É E eu vou ser sincero Para você Itajubá Com essa obra Aqui Está de parabéns Viu Muito legal Essa parte aqui Vai ser o que Essa aí É a da civil Ah Aqui é a polícia civil E essa azul Militar A polícia Militar Olha pessoal Tá vendo Aqui vai dar Para você se identificar Facilmente Ali é a polícia militar E essa parte branca aqui Polícia civil E outros Atendimento Né amigão Isso Desde já Feliz dia dos pais Para todos Aquele que faz parte Desse canal E todo o Brasilzão Afora Você que é pai Feliz dia dos pais Para todo mundo Se tiver alguém aqui Trabalhando aqui Que for pai também Feliz dia dos pais Para todos Tá bom pessoal Desde já Não esqueça de deixar O like abençoado De vocês Que eu necessito muito Para que esse canal Possa ter uma grande Relevância pessoal E é isso aí Eu estou muito feliz Está aqui nesse presente O momento Está fazendo esse registro Você sabe mais ou menos Quantos anos O Itajubá está fazendo Hoje Você já viu Não né Não Então é do É do Quarenta e quatro Sessenta e quatro Pois é pessoal Então é isso É só você dizer Que a cidade está em festa E aqui Os meninos Estão aqui Estão jogando duro Aqui Seu prefeito Também está de parabéns Viu seu prefeito Ele está de parabéns Continue assim Gerando emprego Para o povo Que é o que nós queremos Para que nossa cidade E as coisas Podem acontecer Um abraço forte Para todo mundo Irmão Deus abençoe Viu Bom trabalho Valeu Valeu E aqui pessoal Aqui o que acontece Aqui todo mundo É gente boa Aqui Aqui só tem gente boa Pessoal Para você que quer saber Onde fica Onde fica localizado Esse local aqui Aqui você chegando Em Itajubá Na entrada De Itajubá Só você entrar A primeira rua A primeira rua A direita É isso mesmo É a primeira rua A direita Você entra E pode seguir Vem direto Até o final Aí você No final Você vai subir Aqui Sempre a direita Novamente Que você vai parar Aqui Aqui ó Você subindo Aquela rua Lá aquele ladeirão Você vai sair Lá para o lado Da prefeitura Vai para o centro Da cidade E é isso aí Pessoal Você pode ficar tranquilo Que às vezes demora Um pouquinho De ter vídeo Mas Sempre que Deus preparar Me der oportunidade Vai ter vídeo Para nós aqui Pessoal Tá bom Não esqueça não Pode Pode dar uma Olhada Lá Se você Ah Nunca mais botou vídeo Dá uma olhadinha lá Ativa o sininho Porque quando você Você ativando o sininho Quando eu ter vídeo Vai aparecer lá A foto do negão Lá Entendeu pessoal Porque se você Der só seu like Se inscrever E não apertar o sininho Você não vai saber Quando vai ter vídeo Só se você Ter curiosidade De ir lá Entendeu Mas eu estou gostando Vocês estão me ajudando Só alegria Qualquer coisa Se precisar melhorar Alguma coisa Vocês dá um alôzinho Você pode comentar pessoal Vocês estão em casa Tá bom Compartilha Alguns vídeos desses meus Que você achar interessante Para pessoas Que não conhecem Passar a conhecer pessoal E essa alegria Eu tenho um objetivo Pessoal Nesse canal É prosperar pessoal Prosperar Fazer novas amizades Esses inscritos pessoal Que tem no meu canal Eu tenho 532 inscritos São pessoas Amigos Eu considero como amigos Pessoal Não precisa conhecer não Mas Deus tocou No coração dele Para ir lá E apertar A inscrição Eu só desejo Felicidade E muitos anos de vida Para todos Que curtem esse canal E os que não curtem E a benção do Senhor Também possa Cercar a sua vida Tá bom Sinta-se Feliz Sempre Até mais E é isso aí Galera abençoada Vamos caminhando Eu vim por dentro da roça E agora eu já Tô seguindo E aí meu brother Tudo bom Refrescando o animalzinho Aí né É isso meu irmão Com alegria Tamo na área É isso meu irmão Ó o bichão lá Tomando um banhozinho lá É isso aí O cara com dez elouro Cuidadoso É assim pessoal Tem que ser assim né É Eu tenho um canalzinho no Youtube Tô fazendo um registro Ali da obra Ali Tá top É mesmo É bom É Pelo menos já valorizou Mais aqui ó É isso É isso Valeu Tom Valeu meu irmão Vai com Deus Obrigado Ó pra você também Amém igualmente Pois é pessoal É isso aí Tamo junto pessoal Aqui graças a Deus São pessoas boas Pessoas Pessoas decentes E O Itajibar O Itajibar Cada dia que passa As coisas Tá fluindo Pessoal Graças a Deus Tá As coisas Tá melhorando Tá ficando top Bom dia Tudo bem? É Tudo bem irmão? O Itajibar Tá fazendo quantos anos Hoje Você sabe Quantos anos O Itajibar Tem? Estou comemorando Hoje É 54 54 É 54 É não É 54 Pois é Itajibar Tá com 64 Aninhos Hoje Mas é Agora eu falei Uma filmagem Não sei falar pro povo Mas tá bom Obrigado Viu Querido Dos pais Pra vocês É isso aí Pessoal 64 Aninhos Itajibar Tá em festa O povo Tá todo mundo Bom dia pessoal Todo mundo Comemora Pessoal É isso aí Se o povo tá feliz Eu também estou feliz É isso aí Hoje é cavalgada Tá tendo Acho que é cavalgada Hoje Naná Tá tendo vovó Cavalgada E o povo tá preparando O povo tá preparando Os animais Os animais Hoje é dia do Me encontro Aqui na No bairro Do Matadouro Bom dia Como é o nome desse bairro aqui? Barroquinha É valeu Me encontra aqui no bairro Barroquinha Esse bairro aqui pessoal É o primeiro bairro da cidade Você entrando aqui na Sentido Vindo de Piauí É o primeiro bairro da cidade Tá de baixo Esse aqui Tá Pessoal Você que tá assistindo o vídeo Não esqueça de deixar o like lá Deixa seu like abençoado Se inscreva Dê uma força pra seu amigo Olha pessoal Buscão top ali ó Deixa seu likezinho lá Registrado Seu likezinho abençoado Para que assim Possamos ter Possamos ir avante Né pessoal Eu não pretendo parar Pessoal Com esse Com esse canal Quero prosseguir Mas eu dependo de vocês Se eu demorar um pouquinho Sem por vídeo Ali pessoal Aqui sai lá na BR Vou aquele sentido Aí mais adiante Eu volto com vocês Tá bom Pessoal É aquela A construção daqui da Da roça comunitária É Eu falei que não sabia Se seria o laticínio ou não E acho que seria Eu vou falar com precisão Pra vocês pessoal É o laticínio mesmo Aqui ó Tá sendo construída Pessoal Isso aqui ó Tá vendo Construção de unidade Beneficiente de leite Eu vou Eu vou aumentar O tamanho das letras Pra vocês lerem melhor Tá vendo pessoal Ó Tá Ali tem o nome Aqui tem uma outra Praca Aqui as margens da BR Pessoal Aqui as margens da BR Ali tem outra Tem outra Projeto Verde Ô meu irmão Ali pessoal Tem outra Verde é vida Muito legal Ali a roça comunitária Que tá sendo Se você observar Você que não viu anteriormente Lá adiante Está A construção Que tá sendo construída A construção De uma unidade De beneficente De leite Tá ok Agora eu vou Eu vou dar seguimento Pra lá Eu vou seguir pra lá Ai gente Deus abençoe vocês Um ótimo final de semana Pra todos vocês Sempre que Que você entrar lá Que assistir os vídeos Que você Ai você Deixa seu like Abençoado Deixa seu likezinho Abençoado Daqui a entrada Da nossa cidade Seja bem vinda A Itajibá Bahia Tá certo Seja bem vinda A Itajibá Bahia E Itajibá A terra boa de morar Essa é a música De Itajibá A Itajibá Bahia 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí